Na aventura de hoje, a Mulher-Aranha vai sair por aí pela cidade, beijando várias pessoas nessa parada. Eu não entendi absolutamente nada, parece que ela virou um super Sayajin do beijo. O que será que a Mulher-Aranha vai acabar fazendo depois de beijar esses caras é que eu não entendi. Parece que ela estava matando eles. Então, Homem-Aranha seguiu a Mulher-Aranha e foi atrás de mais informações. Mas o que ele não esperava era que no final disso tudo, quem iria se dar muito mal era ele mesmo. Então, galera, fica no vídeo até o fim, já vai deixando o seu joinha e bora lá! Caramba, eu não estou acreditando! Olha o que o Homem-Aranha está acabando de ver! A sua própria namorada beijando o seu arco inimigo! Galera, que tristeza! O que será que o Homem-Aranha vai fazer para solucionar esse problema? Ai, caramba! Eu estou muito chateado porque... Esse duende verde aí é um manézão, mano! Ele acabou beijando a... Quer saber o que eu vou fazer com esse duende verde? Toma! Pronto! Tá! Caramba, pegou o Michael Kod! Agora eu quero ver o que a Mulher-Aranha vai fazer! Mulher-Aranha! Para com isso! Oh! Oh! Eu acabei de chegar aqui! Oi, Homem! O Sonic está acontecendo com o Duende Verde! Oi, Mulher-Aranha! Eu sou o novo policial da cidade e eu quero saber o que está acontecendo! Mesmo um vilão acabou sendo derrotado, eu tenho que investigar a cidade! E quem fez isso vai pagar! Porque eu sou o Super Sonic e vou salvar a cidade! Sonic, volte aqui! Volte aqui, Sonic! Ah! Você tem... Agora você quer falar, né? Ah! 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 Investigativo! Por aqui não tem nada! Tá! Estou aqui, Mulher-Aranha! Ai, caramba! O que será que vai acontecer por ali? Ah! Ai, Sonic! Então eu te achei muito bonitinho com esse seu penteado azul! Ah! Penteado azul? Não, não! Eu estou em horário de trabalho! E nós não devemos fazer isso! Eu vou começar a caçar esse vilão que deve ter matado o Duende Verde lá pelo mar! Eu vou no Jet Ski! Caramba! Isso está parecendo um Interange que a menina fez fila para as pessoas beijarem ela! Tá! Agora eu vou aqui nesse Jet Ski para ver se o Sonic me ajuda a investigar a Mulher-Aranha! Sonic! Pessoal, olha só o que aconteceu! O Homem-Aranha estava espionando tudo! E agora ele vai pedir a ajuda do nosso amigo Sonic! Será que isso vai dar certo? Será que eles vão descobrir o que a Mulher-Aranha vai fazer? E... Será que no final o Homem-Aranha vai sair vivo disso aí? Caramba! A Mulher-Aranha está ali procurando alguma coisa! Será que ela está querendo ir em busca de algum barco? Não posso deixar ela me ver! Calma, Sonic! Eu vou subir aqui nesse Jet Ski e eu vou esperar para ver o que ela vai fazer! Vem, Sonic! Vem, vem comigo, meu amigo! Vem comigo! Um Jet Ski! Eu acho que eu vou pegar esse Jet Ski! Na verdade, é minha lancha! E com essa lancha eu vou diretamente para o meu iate fazer aquilo lá com aquele outro canalha! Caramba! Ela está indo atrás de outro! Vamos ver essa parada acontecendo! Liguei o meu pai! Olha! Agora eu vou diretamente! Ai, como arrede esse negócio! Hã? Que barulho é esse? Não importa! Porque eu vou atrás daquele canalha! Para onde será que ela está indo? Será que ela... Oi! Nossa! Ah! Consegui! E agora eu vou diretamente para lá! Passei! Tá! Ela deve estar vindo para esse lugar aqui! Então, Sonic! Vamos esperar! Vamos esperar para ver! Ai, meu Deus, galera! Ela acabou de chegar ali! Caramba! Olha! Ela está ali! Tá lá! Eu vou aqui nessa lancha não! No iate do Flash! Tomara que ela não olhe para trás! Calma, calma, calma! Aqui! 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 Eu senti que tinha algo me seguindo! Deixa eu ver para cá! O Snow Raquel do Flash! Deve ser ele que está fazendo barulho! Peraí! Alguma coisa azul! Sonic! Sai daí, seu imbecil! Ah, lá, lá, lá! Ai, estou com um barulho de ferro! Sonic! Seu desgraçado! O que você está fazendo aqui? Não, Sonic! Ai, meu Deus do céu! Está me seguindo! Você está me seguindo, seu palhaço! Seu nojento! Ai, com certeza! Com certeza! Com certeza! Seu azulzinho! Mas depois eu faço uma coisa com você! Primeiro eu vou lá encontrar o Flash! O Sonic foi para o caramba! Ali, o Flash ali! Oi, Flash, meu amor! Ele está... Ele está fazendo... Caramba! Ele está fazendo a dança do Kuduro! Aqui, meu amor! Olha o que eu vou fazer! Ela está beijando ele! E agora, porque eu te beijei, eu quero fazer uma coisa! Isso daqui, Flash! Meu Deus! Vou acabar com todos os meus namorados! E agora eu vou para o próximo! Essa mulher é a verdadeira viúva negra, galera! Ela beija e mata os seus meliantes! Ai, droga! Eu tive que vir sem o Sonic! Por quê? Ele foi capturado por ela! Por ele, o Sonic do mal! Calma, vou ter que me esconder aqui! Vou chegar no meu azulzinho! Oi, Sonic do mal! Caraca! Não é nada, não! Não, na verdade, o que eu queria fazer com você era isso da roupa! Desculpa, desculpa! E agora que eu te dei um beijinho, eu só preciso fazer uma coisa com isso daqui! Agora aqui! E agora com o outro pessoal de... Nossa senhora! Eu tenho que terminar com isso de uma vez por todas! Eu não posso deixar ela fazer isso com mais pessoas! Ai, caramba! Nossa senhora pegou o avião! Meu Deus! Embora! Yeah! Caramba! A mulher-aranha está chegando e parece que a próxima vítima, o incrível Hulk, é a próxima vítima dessa viúva negra maldita! O que será que ela vai fazer com o Hulk? E o Homem-Aranha vai ter que dar um jeito nisso! Ele não pode deixar essas coisas acontecerem! Ela está se tornando a nova vilã da cidade! Oi, grandão! Então, eu cheguei aqui na verdade pra você não falar nada e eu te dar um kiss! E agora, grandão, isso daqui! Opa, errei! Opa! Toma! Lucas! Para com isso, mulher-aranha! Ai, minha aranha! Ai, eu estou passando mal! Estou passando mal! Para com isso! Ah, minha aranha! Não acredito que você está me seguindo, meu amor! Eu estava procurando você! Eu falei que você não podia fazer isso com as pessoas! Você está matando todos os benjoqueiros dessa cidade! Ai, amor, não! Eu não vou fazer isso! Eu não estou matando ninguém! Eu só estou dando uma nova vida para isso! Olha! Ai, está pegando fogo! Ai, está pegando fogo! Cuidado! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Olha, eu quero dançar uma dança pra você! Pra ver se isso vai te deixar maluquinho! Aqui, ó! Um, dois, três! A dança da cobrinha! Como uma onda, eu vou te dar um beijo! Homem-aranha, você é demais! Eu vou te dar um beijo agora! Hã? Aqui, ó! Vem pra cá, vem pra cá! Tem de enfeitiçante! E agora eu vou tomar com você, Homem-aranha! Não, 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 não! Tchau!